Conheça agora a ficha técnica completa do Poco M5S. A começar pela sua tela, o Poco M5S vem com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD Plus com 409 ppi. Sua bateria é de 5.000 mAh e conta com carregamento rápido de 33 watts. Ele pesa 179 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Já com relação à conectividade do aparelho, o Poco M5S vem com certificação IP53, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Ele conta também com Bluetooth 5.0, NFC, som estéreo, entrada P2 para fones de ouvidos e o leitor biométrico. Fica localizado na lateral do aparelho. Referente às suas câmeras O Poco M5S vem com um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Poco M5S vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, o Poco M5S vem equipado com o processador Helio G95, e conta com 4 ou 6 GB de memória RAM, e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Apesar de ainda não estar oficialmente disponível para compra no Brasil, você já pode garantir o Poco M5S, através de importação. Mas e aí, o que você achou do Poco M5S? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.